Eu gostaria de fazer uma observação no início desse vídeo, que depois que a gente gravou é que eu fui ver. O barulho que vocês vão escutar não é peido, tá bom, gente? Assista até o final do vídeo que vocês vão saber o que é isso. Estamos em Londres. Londres é uma cidade com clima muito temperamental. Um dia chove, outro dia faz chuva. Ontem mesmo tava um sol de raiar, um calor. Hoje em dia já tá frio. E hoje já tá frio. Oito graças. Ontem tava mais de vinte. E se você tá vindo pra cá, chega aqui, no dia que você chegou, tá aquele sol maravilhoso. Você pensa, ai que legal, vou bater muita perninha. Chega no outro dia, acorda no hotel, abre a janela, uma chuva de lascar. O que que você vai fazer? Se você perguntar pra qualquer inglês, o que ele vai te falar é carrega sombrinha. Mentira, eles nem carregam. Então, eles só colocam um capotinho assim e saem lindos e plenos. Meu nome é Saulo. E eu sou a Nátila. Siga as dicas desse vídeo e siga nos acompanhando. Valeu! Então, a dica de hoje é pra passeios em locais fechados, internos. Nós recomendamos museus. Em Londres, tem cerca de cento e setenta museus e mais de vinte são gratuitos. Então, você vai bater perninha de graça. Que é coisa melhor. Eu amei esse museu. Que ele é muito bonitinho. É um museu de arte e design. Lá você vai ver um monte de mobília antiga. Tapetes, quadros, joias. E lá serve de estudos para... Para, pera aí. Para que eu tenho que parar mesmo. Que é muita coisa, gente. Estudos de arquitetura, mobília, moda, textos, fotografia, esculturas, pinturas, joias, cerâmicas e muito mais. Cara, nesse museu conta cerca de cinco mil anos de criatividade humana. É muito detalhezinho que, para quem gosta, vale a visita. Agora, segunda dica é logo ali do ladinho. Só atravessou a rua. É o Museu de História Natural. Esse, particularmente, é o meu preferido. Sabe por quê? Tem um pedacinho da lua lá. E lá também tem um simulador de terremoto. Você fica em cima de uma plataforma cheia de prateleira, de coisa. E, de repente, o tanque começa a tremer tudo. Gente, eu posso falar que eu já presenciei um terremoto. Lá nesse museu. Cara, esse museu é muito legal. E outra, vai com o tempo. Porque é pelo menos umas quatro horas lá dentro. Na verdade, sempre que a gente vai em museu, é pelo menos umas quatro horas, sabe? É. A gente gosta de museu. Nesse museu, você vai encontrar um monte de plantas, de animais, de fósseis, de pedras. Tem uma parte lá que é só específica do Darwin. Ou Darwin. Darwin. Como diz os ingleses. O Darwin é inglês? É. Então, certo é Darwin, gente. A gente fala errado. Cerca de 300 cientistas ficam trabalhando lá naquele museu. Eles publicam aí um monte de artigo ao longo do ano, baseado nas pesquisas lá que eles fazem. E tem mais de 80 milhões de espécies que existem desde 4 bilhões e meio de anos atrás. Na verdade, é um museu que conta a história da vida humana. História do planeta. Do planeta inteiro. Tá tudo resumido num lugar só. É show de bola. E é gratuito! Dica número 3. Continua no mesmo lugar. É o Science Museum. É atrás do Museu de História Natural. Nesse museu, você vai encontrar invenções ao longo da história humana. Lá tem traje de astronauta. De verdade. Tem robôs. Gente, eu nem sabia que robô já existia há mais de 500 anos. E lá tem robô de 500 anos atrás. Tem até uma cacetada de coisa lá. É só indo lá mesmo pra ver. Ó, é muita coisa, gente. Deixa eu pegar minha cola aqui. São até coisas de tecnologia do dia a dia. Também tem coisas falando de medicina, matemática, química, do espaço, comunicação, computação, astronomia, robôs e ainda fala de Londres. Ixi, já esqueci até qual foi o primeiro. Muita coisa. Dica número 4. National Gallery. Galeria Nacional, ela fica no coração de Londres. Fica ali na Trafalgar Square, muito próximo do Big Bang, próximo de Piccadilly. Então, se você estiver passeando naquela meiuca ali de Londres, choveu, corre pra lá. É de graça. De graça. E você vai poder ver obras do Picasso, do Da Vinci, do Michelangelo. Cara, tem umas obras lá muito top, né? Do Van Gogh. Dica número 5. Bridge Museum. Bridge Museum, ele fica ali próximo da região de Hoban. Quem estiver pra aquela beirada, já sabe, choveu, corre pro museu. Ele é o primeiro museu nacional a abertar o público do mundo. E isso, gente, aconteceu lá no século XVIII. Segundo as más línguas, nesse museu só tem coisa que a Inglaterra andou fazendo por aí. Não, não, não. Não sabem, não sabem, não sabem, não. Múmia tem múmia, não. Mas, gente, Saulinho, tem mais de 4 milhões e meio de objetos. Será que eles vão dar isso tudo? Não, né? Talvez só metade. É presente. Uma coisa bem famosa que tem lá é a Pedra Roseta. Pesquisem aí no Google Pedra Roseta que vocês vão ver o que é. Quando a Náxia foi nesse museu pela primeira vez, eu mostrei uma coisa pra ela que ela nunca tinha visto. Caralho alado. É desse tamanzinho assim, ó. Tem asa do bichinho. Que isso? Caralho alado. Você não lembra que eu te mostrei? Não. Dica número 6. Tate Modern. Quem fala que museu só tem coisa velha, vai pro Tate Modern. Que lá só tem arte contemporânea e moderna. Inclusive, tinha uma arte lá que eu fiquei olhando. Falei, Saulinho, o que que é isso? Parecia umas cordas, né? Esse negócio, um monte de corda pendurada, sabe? Tinha assim, um quadro, um quarto todo branco, sem decoração nenhuma. Um monte de corda preta. Você não tem noção, né? A sala era gigante, né? Um quarto, é um prédio, praticamente. Pendurado de corda, parece ser uma teia de aranha preta, assim. Falei, mas em uma obra de arte, tá? Tudo bem que hoje em dia qualquer coisa pode ser obra de arte, mas mão de corda, até que resolvemos ler que obra que era aquela. Não dá nem pra acreditar. Dica pra vocês. Era um monte de cabelo. Mas tipo, era um tipo assim, era um tocho assim, ó. Mas muito, metros e metros e metros de cabelo enrolado, assim, ó. Pelo quarto inteiro. Parecia que tinha cortado um monte de cabelo daqueles jamaicanos lá dos Rastafari lá. Talvez, assim, coisas desse tipo, coisas meio, assim, que você tem que prestar um pouquinho atenção pra ver o que é, né? E tem um monte de quadro também, também tem obra do Dalí, e dentre outros. Dá uma conferida lá, também é gratuito. Só que esse, ele já fica ali em South Bank. Dica número 7, fica lá em Greenwich, é o National Maritime Museum. Quem gosta de navegar? Não, eu só gosto de pescar. É museu sobre navegação, marinha, né? Tem mapas. Tem os protótipos de uns barcozinhos pequenos lá. Cara, tem um monte de coisinha lá. Tem a roupa dos militares. Inclusive, se não me falha a memória, tem a roupa do Nelson. Ah, e lá também é um local que é tombado como um patrimônio do Unesco. Dica número 8. E última. Que é 9? Perdeu as contas, sabe? É, é assim. Dica número 8. Imperial War Museum. Conta a história da guerra. Fica ali em Lambeth, Elefante Castle, Botelú. Muito do ladinho ali, bem localizado. Fácil acesso. É um museu que conta qual foi o impacto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de conflitos, ataques terroristas na vida das pessoas. E o que eu achei mais interessante naquele museu é o lado de fora dele, que tem um pedaço do Muro de Berlim. Tem umas fotos do Massa lá. Tem uns canhões assim. Tem uns canhões lá, um do lado de fora. Tem documentação lá do MI5, maquete dos campos de concentração, parte daquelas bombas de gás que eles jogavam na Alemanha. Aliás, quem ainda não assistiu o vídeo nosso da Alemanha, dá uma conferida lá no campo de concentração de Duhal. E esses foram os oito museus que a gente decidiu mostrar pra vocês, que acham mais interessante, todos de graça. A gente espera que vocês tenham gostado e possam aproveitar alguma dessas dicas. Se você já chegou até aqui, não deixe de deixar aquele like. Compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo. Vai que você conhece alguém que tá vindo pra cá e acontece de chover também com eles. Eles têm que saber alguma coisa pra fazer. Comenta aí qual museu que você gostaria de visitar primeiro. Valeu! Não tem ninguém aqui peidando com dor de barriga, tá bom? Deixa eu explicar. A questão é a seguinte. A gente tá deitado no sofá e a criatura aqui, ela não fica quieta um minuto. Eu só consigo falar mexendo, gente. Aí ficou aquele barulho. Parece peido. Mas a gente, ó, jura de pé junto que a gente não tá peidando. É, mas eu falo por mim, né? Aqui eu tô deitada assim, vocês acham que eu tô parada, mas eu tô aqui, ó, mexendo a perna. O pessoal costuma falar assim. É triste que você me engorda, você fica o tempo inteiro mexendo a sua perna, gastando calorias. Diga que você pode emagrecer. Tá nervoso às vezes, tá nervoso. Mas é isso aí, desculpa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.